Quando eu ainda era criança Eu sonhava ter amigos espalhados em todo lugar E que azuis poderiam ter sabores Eram como algodão doce lá no céu a flutuar E o mundo cresceu quando eu cresci Eu aprendi que nessa vida tudo é um sonho Mas os sonhos algum dia podem se tornar reais Eu ainda tenho asas, tenho asas pra poder voar Eu descobri que o mundo ainda pode ser pequeno Basta acreditar, asas ainda tenho asas pra poder voar Por aí Quando eu ainda era criança Eu pensava ser possível as estrelas se contar E que a lua era apenas uma luz acesa Na escuridão do céu pra os planetas clarear E o mundo cresceu quando eu cresci Eu aprendi que nessa vida tudo é um mar de rosas Mas as rosas voltam toda primavera Eu ainda tenho asas, tenho asas pra poder voar Eu descobri que o mundo ainda pode ser pequeno Basta acreditar, asas ainda tenho asas pra poder voar Por aí Eclipses são belos, não temo mais escuro Guardei caixas de sonhos pro mundo no envenenar Vi o câncer que vaza, senti o vazio que fica E anjos me vieram pra lembrar de acreditar Que o imenso mar traz vida e ainda frutos no pomar Vou plantar pra colher sorrisos pro mundo dar No observado espaço vê no centro do universo Ser luz para os errantes, ter faróis pra fé guiar Fui um jovem sedento, provei a vida num gole Vi o amargo e a dor, vi porque o homem morre São asas que param sobre o limbo Ainda tenho asas pra me sentir mais vivo Sobrevou um gasas, o sol brilhou em lírios Ainda tenho asas pra não ser mais cativo Eu ainda tenho asas, tenho asas pra poder voar Eu descobri que o mundo ainda pode ser pequeno Basta acreditar, asas ainda tenho asas pra poder voar Por aí Asas pra voar por aí Pra voar por aí Eu ainda tenho asas, tenho asas pra poder voar Eu descobri que o mundo ainda pode ser pequeno Basta acreditar, asas ainda tenho asas pra poder voar Por aí Asas pra 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 voar por aí